oi pessoal tudo bem hoje não vou poder gravar muita coisa do vlog porque as filhas da minha câmera estão cada vez piores e daqui um pouquinho já vai acabar então hoje eu tô aqui tô de pijama ainda não vou nem filmar meu rosto só vou filmar o baby john que tá aqui deitado né bebê né bebezão e a minha cama tá desarrumada eu recém acordei agora é 10 para as duas eu já almocei minha avó ficou aqui com o jonathan e eu liguei o computador já e tá meio nublado o tempo eu queria sair com ele pra ir na praça porque vai ter show lá mas eu não sei não se eu vou o tempo tá ruim tenho medo que chova né então deixa só me levantar aqui eu tô assim bem desarrumada que eu dormi assim bom não sei que eu vou fazer hoje não sei se tivesse um dia legal um sol bonito até iria sair com certeza olha bebê tá gritando tá gritando safado vamos ver como é que está a rua ó tá bem nublado não vou abrir muito porque senão os vizinhos vão ficar olhando pra cá não sei o que eu faço hoje hoje não vai render muita coisa o vlog vai ser só isso né meu amor eu acho se eu fizer mais alguma coisa eu volto pra filmar tá então tchau tchau dá tchau 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 beijo e daqui um pouco eu volto Oi gente voltei o baby john tá aqui tava mamando só que ele quer ficar na folia sem vergonha ó ele quer ficar na folia E eu tô olhando a novela Que eu sempre olho um dia depois, né? Porque no dia eu não tenho muito tempo pra olhar de noite A novela Intério Que eu acho essa novela muito boa E o Baby John tá olhando comigo E ele mama um pouquinho, depois ele olha a novela Ele mama um pouquinho, depois ele olha a novela Né, bebê? Tu quer pegar a câmera? Quer pegar? Tá, ri pra mãe, ri pra mãe, ri Dá risada pra mãe Dá risada Ó, olha pra mãe, ó Bebê, bebezão Tiqui, 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 tiqui Tá muito sério Bom, é isso Depois eu volto com mais um pouquinho Até mais Beijo, beijo Tiqui, 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 tiqui E aí, gente, tô tomando um cafezinho preto agora, que todo dia eu tomo, né, sou viciado em café, e o Jonathan tá aqui, mamando, e ele pegou no sono, e eu continuo olhando a novela ainda, acho que eu não vou sair de casa mesmo, então é isso, depois eu volto. O bebê tá querendo sentar sozinho, vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver, tá querendo sentar sozinho esse safado, ai, bebê, aonde que tu quer ir Jonathan, pra onde, hein, agora eu não posso mais deixar ele sozinho, não posso, viu só, que bebê mais esperto quer sentar sozinho agora, deixa eu arrumar ele só um pouquinho, a mamãe vai arrumar, olha aqui, agora não dá mais, tá, fica deitado, bebê, não é pra sentar, que guri, que guri, aonde que o senhor vai, agora não para quieto mais, não para quieto, não para quieto, não para quieto mais, filho, hein, olha lá, vai ele de novo, pra querer sentar, dá a mão pra mãe, dá a mão, vem, 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 vem agora preguiçoso, vem preguiça, vem preguiçinha, é só quando tu quer que tu faça as coisas, é, opa, deu, dá tchau, dá tchau, dá tchau, depois a gente volta, depois a gente volta, tchau, 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 oi pessoal voltei nós acabamos de receber uma visita do meu pai da minha tia e dos meus dois primos e um é o dindo do John o Dani e eu vou mostrar olha só não arrumei nada, não fiz nada ainda eu vou mostrar o que o John ganhou do dindo dele que eu achei a coisa mais linda do mundo vamos ver tu já viu né olha só olha só olha o que que o baby John ganhou um bode do motorhead é tu gosta viu que coisa mais linda muito lindo esse bode depois eu vou tirar foto bom então já anoiteceu e eu não fiz nada não saí de casa não arrumei nada aqui eu tô postando no blog o meu dilema com a amamentação até que enfim né tava tomando um café então é isso né se der mais tarde eu gravo outro vídeo não bota isso aqui na boca não bota não, 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 não larga, larga, larga olha o carrinho então é isso se der eu volto mais tarde eu nem vou me gravar porque eu tô horrível e eu acho que essa semana eu vou gravar mais dois vídeos não sei ainda então é isso pessoal se der eu volto mais tarde se não beijão e até mais dá tchau dá tchau 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 dá tchau não, ele quer comer tudo agora tudo ele quer comer tchau pessoal tchau